Salve, salve Smash Can, como é que vocês estão? Tão tranquilão, tão suave, tão na paz? Espero que sim, mais um reactizado aí naquele G-Tex, naquele speak, naquele modelo react hoje aqui da música do Young Vino Fit O Young Vino aí que é nosso como? O Young Tang do Brasil, certo rapaziada? Se é o visual, então deve ser um visualizerzinho Seu no canal dele mesmo? Há duas horas atrás já tá com quase 18 mil views Quase 500 comentários e 7.600 likes Rapaziada, tá de bobeira Já se inscreve, dá aquela moralzinha, aquela força Fazer parte da Smash Gang vai deixar nós como um rucão Naqueles piques que vocês estão ligados, né? Aí ó, segue nós no início também, vai deixar como forte Mas é isso rapaziada Saiu o react ontem, saiu o react antes de ontem Saiu o react antes de ontem Mentira, sábado, domingo não sai Às vezes sai shorts, mas Geralmente vídeo, vídeo, vídeo Sai só de segunda a sexta Sete às vezes eu posso sábado também Mas vamos que vamos rapaziada Sem mais enrolação aí, essa música como? Que deve tá pra frente E é que vindo, fete Bora aqui, bora Negale, he sent me to MEDIC O que você está fazendo? Se ela quiser me, se ela quiser me cede Quando quer ser que isso pede Só me ouve pra sair da bed Double cup lotado de MEDIC Quanto eu gravo esse clipe com o head Faço um pick, nunca mais usei TED Minhas joinhas combinam com meu TED Se ela quiser me, se ela quiser me cede Quando quer ser que isso pede Só me ouve pra sair da vete Dambou o cup lotado de Messi Enquanto eu clavo esse clipe com réde Sei que nem importa a química que tem meu leio Só vou jogando e minha mente nem mexe Adoro como ela olha, me liga pra hora Quando tá passando o bocete Quando eu chamo nem demoro, sempre vem agora Você tá nela, me louquece Na minha espera, quero ir pra bora, bora Ela sabe que é fora quando ela dei Falsos fingidos querendo ser bem Jogo na lona, deixo eles dei Tô na minha zona, minha ganga é só sete Minha piroca é lama, eu sinto quando der Fazendo girar dinheiro tão rápido Eles me chamam nada de flash Tô contando esse feira, eu me sinto igual dash Felizão, felizão, feliz Pitches com cara de sede Going up, going up Te juro que isso não é mesmo Vai pra minha casa sabendo que é level up Porque sabe que subiu no game Nunca que eu falo com esses niggas lá em Não tô do lado se começa o bang bang Sala que sala me, sala que sala me Sala que sala me sede Quando quer ser que isso pede Só me ouve pra sair da bad Double up lotado de medo sim Enquanto eu gravo esse clipe com red Faço pique, nunca mais usei TED Minhas joinhas combinam com meu dread Sala que sala me, sala que sala me sede Quando quer ser que isso pede Só me ouve pra sair da bad Double up lotado de medo sim Enquanto eu gravo esse clipe com red Sei que nem porta, química que tem meu link Só vou jogando em minha mente nem 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 Man, man, man E isso hein rapaziada Musiquinha como? Tranquilona, certo? Fazendo aquela vibe Infelizmente Música curtinha aí pra nós Que vindo geralmente solta uma música meio curta Mas é como pra nós dar pra ele de novo E decorar naquele speak A última música dele solo Se eu não me engano foi Arizona Que tá meio reagir Tá aí o react no canal Mas falando sobre essa Audiovisual Coisa linda Clipância aí com vários zoom Certo? Várias paradas ali Mostrando como O linho, medicamento A da do Boldin também E é isso rapaziada Bagulho muito bem feito Sobre a lírica Não tem muito o que falar Flow do Vino é único Não tem jeito O bagulho fala por si Certo? Não importa A química Que tem no Linho Rapaziada Mas é isso né Valeu Tamo junto Vocês são brabo Se inscreve Daquela moralzinha Aquela força Compartilha Como? Comenta qualquer coisa Que achou da música Que achou do vídeo Que achou do react Vai deixar como? O cão como eu já disse E é isso né rapaziada Valeu, valeu Certo? Tamo junto Vem fazer parte da Smash Gang E beba um água Vem fazer parte da описании E foi